Na categoria de pastéis, quem foi o destaque foi a franquia 10 pastéis, referência em todo o país, por aqui, porém, a loja tem apenas 7 meses e já foi gratamente lembrada pelos clientes através do prêmio Destaques da Maria Produções. Alfredo, você veio da saúde, uma área completamente diferente, veio também do interior, chegou em Fazenda Rio Grande e achou que faltavam 10 pastéis aqui. Isso, nós chegamos aqui em torno de um ano, levamos 3 meses para conhecer a loja, escolhemos um ponto bom aqui perto da Caixa Econômica, da Prefeitura, da Fazenda Rio Grande e a qualidade, né? Vimos que a qualidade dos pastéis aqui é muito grande, é uma marca conhecida já no Brasil inteiro e conseguimos se instalar aqui na Fazenda. Qual que é o sentimento, assim, de estar, você falou que estão há 7 meses funcionando, já tinha outras marcas aqui, claro, nenhuma grande, como a 10 pastéis, mas qual que é o sentimento de ser lembrado mesmo em tão pouco tempo de trabalho? Ah, sentimento bom, né, que está crescendo a loja aqui dentro da Fazenda também, já tem algumas marcas aqui dentro da Fazenda e que a nossa é mais uma para agregar o pessoal aqui da região. O diferencial dos 10 pastéis é a qualidade, pastel sequinho, vários sabores, qual que seria? Ah, qualidade, né, tem pastel para todo mundo, pastel muito bem recheado, massa seca, massa de pimenta, massa de chocolate, para vegetariano tem também, tem para todos os gostos. Legal, seja para almoço, sobremesa, lanche, janta? Almoço, sobremesa, temos panqueca, temos salada, tem de todo tipo, para atender todos os gostos. E qual que é o horário de atendimento aqui de vocês? Além do pastel, vocês também servem almoço, né? Servimos almoço também, a partir das 10 horas da manhã até as 22 horas. O almoço vai até as 16 horas. E o pastel vai até a noite? O pastel o dia todo, o dia todo, com o delivery, com a retirada na loja também. Legal, vocês atendem pelo iFood, né, o delivery? iFood e o WhatsApp, que fica na rua Pitangueiras 227, próximo à prefeitura e descendo, a rua entre a Caixa e o Banco do Brasil. Por que você chamasse as pessoas que ainda não conhecem para vir provar aqui o pastel e o almoço? Ah, sem dúvida, o pessoal que mora na região aqui, que não conhece ainda, ou que sempre passa pela fazenda, né? Para vir conhecer o almoço acessível, os pastéis também, uma qualidade que não tem comparação, para vir conhecer a nossa loja e aproveitar.